E estamos aqui com o Path of Titans com o lançamento do novo mapa, agora oficial, e também dois novos répteis, um voador e um aquático. Claro que pra esse vídeo nós temos o Thalassodromeus e depois o aquático fica para um outro vídeo, beleza? Então já fique ligado aí no canal. E já apresentando o nosso Thala, nós temos as três espécies, então, subespécies do Thala, que são, que é a balanceada, né, claro, e aí a outra que já aumenta um pouquinho do pulo e também do dano. Nós temos o outro que tem mais oxigênio e menos estamina, pra quem gosta, né, de pescar. E sim, podemos pescar com o nosso Thala. Ó, eu vou ir com esse aqui, no caso, balanceado, e temos as cores também, gostei bastante dessa, e essa outra que eu achei mais ou menos, mas é legalzinha, isso aqui também é maneirinha. E claro, nós temos a versão macho e a versão fêmea, a versão fêmea que é menos chamativa que o macho, obviamente. Vamos lá então, vou modificar aqui um pouco a coloração do nosso Thalassodromeus, e aí a gente já começa como de costume. Olha só, tem um passarinho aqui, ó. Eu vou tentar pegar ele. Vamos ver se a gente consegue. Ó, foi. Mordi. Errei? Aí, tô dando umas mordidas nele. Ué? Ó, não consigo pegar passarinho. Sumiu. Fugiu. Ó, que que foi isso, galera? Que suzinha, ó? Eu estava pensando aqui, ó, de repente a gente poderia ir para o meio da ilha e tentar encontrar outros Thala, ou de repente algum outro carnívoro e herbívoro também, porque eu tô meio solitário aqui, só consegui encontrar aquele passarinho, e aqui na água parece que não tem peixe nenhum. Eu acho que nesse local é meio ruim, não é aonde eles vão. A gente pode, de repente, ir em direção ao pântano. A gente tá aqui, ó. Podemos ir mais ou menos nessa direção. Acho que aqui, perto da cratera, pode ter algo. Não estamos muito longe, então a viagem até que vai ser meio rápida. Vambora. Acelerar aqui e dar aquela voadinha básica. Ih, rapaz, acabei de encontrar aqui um grupo. Olha só. Eles estão em volta. Será que é uma carcaça aquilo ali? Eu acho que não. Vamos descer. Vamos lá. Chegar aqui perto da galera. Uou. E saca o tamanho dos meliante. Mandaram aqui amizade. Vamos mandar aqui também. Perfeito. Será que esse cara tá dormindo? Acho que ele tá dormindo. É, tá dormindo aqui. Olha que maneiro, galera. Conseguimos encontrar alguns talas enquanto a gente tava sobrevoando a área para chegar no centro da ilha. E aí, pessoal? Mandei aqui mais um gritinho. Mandaram de volta. Vamos tomar água, né, porque eu tô precisando. E já ficar observando aqui pra ver o que a gente pode atacar. Porque eu tô ficando com fome. Ó, tem um ali tomando água, o outro ali tá deitado. Beleza. De repente eles migram aqui. Sei lá. Eles começaram a correr pra essa direção. Vamos lá. Será que tem alguma coisa aqui? Opa. Vou dar uma leve voada. Vamos ver. Acho que pra cá, ó. Eu vi o cara subindo. Eu não sei quem é o líder. Será que é esse aqui? Pode ser que seja. Estão gritando demais, velho. Talvez tenham encontrado algo. Ou será que é o ninho deles? Olha só. Acabaram de pegar um peixe aqui, ó. Muito bom. Por favor, me dê alimento. Aqui, eu quero. Ah, valeu. Muito obrigado. Caraca, eu tava ficando com fome agora. Vamos tentar pescar aqui, ó. Vambora. Foi. Entrei na água. Beleza. Algum peixinho aqui. Não. Ó, aqui o cara. E aí, jovem? Tomando um banho aqui? Agora eu tô a fim de relaxar. Eu vou chegar aqui na beirada? Peraí. Pronto. Bem melhor. Mais fácil de sair. Tá, um levantou o voo ali. Já pego. O cara acabou de pegar um peixe aqui, ó. Maravilha. Vamos tentar. Vambora. Entrando aqui. É difícil porque... Ah, aqui, ó. Toma. Peguei. Aê. Eu ia falar que é difícil porque... A gente não consegue enxergar os peixes daqui de cima. Só se eles chegam bem na superfície. Olha só. Conseguimos pegar ainda. Maravilha. Nossa habilidade de pesca aqui tá afiada. Vamos engolir esse aqui que eu tô precisando. Desculpa aí, mas é que eu tô com fome. O cara gritou pra mim. Amigo, cara. Amigo. Relaxa. Eu tô brabo, mano. Aí, ó. Ele deu o peixinho pra ti. Pode pegar. Aqui é o ambiente perfeito para nós. Sério mesmo. Tem peixe. Não tem, aparentemente, perigo nenhum. E a gente tá super descansado. E é uma área aberta. Dá pra gente se proteger em cima de alguma pedra, de repente. Deixa eu levantar aqui. Peraí. Vamos ver. O cara levou o peixe embora. Ok, né? Eu vou pescar mais uma vez. Vamos lá. Vamos voar. E entrar pra dentro. Foi. Cadê? Ali, ó. Ó. Peguei. Aí. Peguei. Ah, consegui. Quase que escapou. Agora a gente leva aqui pro alto. E pronto. Opa. Caraca, caí. Vamos levar aqui pro carinha que tá deitado. De repente ele tá doente. Aí, chegando aqui. Colocando no chão. Pronto. Tá aí, ó. Pode comer. O cara não para de gritar, velho. Tá ameaçando o outro ali dormindo. Coitado, velho. Coitado. E fazem uma barulheira esses bichos. Sério. Não param de gritar. Toda hora. Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. E olha só. Acabou de aparecer um espinossauro aqui, ó. Um ali deu um grito. Vamos chegar. Toma. Nossa, tomei. Tomei. Eu vou pro outro lado. Caraca, tomei uma mordida sinistra, velho. Aí, pronto. Opa. Ele tá vindo pra cá. E tá vindo nadando feroz. Vamos lá, vamos lá. Aí, pronto. Consegui escapar. Eu vou subir nessa pedra aqui. Eu acho que vai me salvar. Beleza. Caraca, tomei só uma, velho. Só uma. Aí. Agora a gente deita aqui e descansa. Parece até que eu tô falecido. Tá morto. E o outro tá brincando ali com o espinossauro. Tá tentando pegar, não conseguiu. Chegou a tropa aqui. Já começaram a atacar o espino. É a tropa do barulho. Pronto pra revanche. Chegando. Mordi. Muito bom. O cara tá sendo completamente cercado aqui pelos nossos talas. Já cheguei a mordir também. Tomei uma do tala. Caraca. E o cara foi na mão ali. Vocês viram? Na mão entre aspas, né? Na asa. Ó. Tomou ali uma mordida. Ih, vai ser difícil pegar esse espinossauro. Acertei. O problema é que a gente tem que tentar o ataque mega coordenado. Aí, mordi. Ok, calma. Vamos girar. Mordi, beleza. Tá difícil, galera. Os talas tão tudo em volta aqui do espinossauro. Toma, mordi. Nossa, tô muito ferido. Machucado, na verdade. Deixa eu me afastar. Pronto. Agora voltamos aqui para a pedra. E vamos ficar um pouco deitado. Eu acho que eu tomei uma bicada aqui desse tala. Que isso? Tá. Vamos deitar aqui. Olha só. Eles estão atacando ainda. Tentando ali, né? Aquele ataque coordenado. Um morde, depois o outro sai. Olha só. Agora foi todo mundo. Foram tudo para cima agora. Eita. Será que o espino conseguiu derrotar um tala? Eu acho que tem um bem ferido ali. O problema é que eu tô muito machucado. Então, eu não consigo ir ali ajudá-los. Mas eles estão voando em volta do espino. Eu vou tentar dar uma bicada nele, pelo menos. Vamos ver. Ó, chegando aqui. Não! Foi eliminado, velho! Que isso? Foi eliminado. Uma mordida só do espino. Mandou a gente para além. Isso que eu não estava tão fraco, né? Vocês viram ali. Agora, infelizmente, eu não estou 100%. Vamos levantar voo aqui. E agora já era, né? Porque estamos muito longe do local onde os outros talas estão. Infelizmente, eu nem sei para... Deixa eu olhar aqui, peraí. Cadê eu? Vamos ver. Caraca, eu tô no extremo sul. É, infelizmente, a gente não conseguiu derrotar aquele espino. O cara é muito forte, mesmo pequeno. Vocês viram que ele nem era adulto, né? Ele era tipo um juvenil, assim, só que crescido. Bom, vamos continuar aqui voando. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ó, se liga. Vou perturbar ele aqui um pouquinho. Será que ele vai sair agora? Acabou de sair. Vou pegar ele aqui, ó. Aí! Mais uma mordida. Não deu! Escapou! Ah, vou estar aqui, pequeno. Ah! Caraca, é muito rápido, né? Tô dando mordida e mordida. Eliminamos. Aê! Nem deu pro cara escapar, ó. Pegamos na boca. E agora a gente sai vazado. Vamos levar para um lugar seguro para comer. Agora é assim. Valeu! Fuuuui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri